Salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais uma livezinha naquele jeitão. Já vou começar aqui no csgo.net, já vou começar aqui. Estou com 460 dólares e eu preciso pegar uma luvinha. Na verdade, se eu conseguir pegar duas, melhor ainda. Por quê? Porque só faltam duas luvas verdes pra gente fazer já o sorteio. Pra gente fazer, não. Pra gente conseguir todas as skins do sorteio mensal pra quem usar o cupom SORTE aqui no csgo.net nesse mês de dezembro. Se você tiver interesse em participar desse sorteio sensacional, maravilhoso, basta depositar aqui no csgo.net usando o cupom SORTE. S-O-R-T-E. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Dopplers, tá? 7 facas Gamma Dopplers e 7 luvas verdes. Basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Vamos lá, guys. Vamos tentar pegar uma luvinha verde pra vocês aqui, então. Falta pouco pra gente fechar esse sorteio. Uma overprint dessa daqui. O que vocês acham, clã? Ela é verde. Ela é verde. Vamos tentar pegar ela com 5 dólares, ó. 5 dólares tentar pegar essa handwrap. Mano, eu tô pensando em fazer isso daqui. Que foda-se. Parou! Eu achei que ia passar, velho. Conseguimos a handwraps overprint pro sorteio, men. Isso é cupom SORTE! Cupom SORTE 40% de bônus. E você ainda participa, né? Do sorteio mensal, do sorteio mensal, sorteio este. Que conta com 7 Gamma Dopplers e 7 luvas verdes. Uma das luvas verdes acabamos de pegar. Mas agora só falta uma luva verde. Ela veio fio de testa de perfeito. Vale 2 mil fucking reais. Olha só essa luvinha. Coisa maravilhosa, velho. Ui! Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Agora, mais linda que a Butterfly, que é essa daqui. Nossa, essa daqui eu acho que vai ser a mais sonhada nesse sorteio, viu? Agora basta a gente conseguir mais uma luva. A Finish Line pode ser considerada uma luva verde, essa Finish Line, ó. Vamos tentar pegar com 5% de chance. Tá lá! Ah! 5%! 18 dólares virou uma luva de 237! Ah! Não foge. Mano, ela não tá disponível, velho. Vamos tentar pegar outra, então. Aí a gente deixa ela guardadinha aqui. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só agradece, só agradece. Vamos tentar pegar outra. Vamos tentar pegar outra. A Moto Gloves é pica, é pica, velho. Eu acho que é ela mesmo, mano. Não tem muito. A gente vai ter que ficar tentando pegar ela. Ficar tentando retirar ela é a boa. 237, Finish. Alguém... Ah, tem aquela luva Jade, né, velho? Vocês até gostam dela. Só que eu acho que a Finish Line é muito melhor do que a Jade, né? Porra, vamos colocar de brinde essa Jade no sorteio? Vai ter que ser essa daqui mesmo, velho. Ó, a gente no final lucramos. No final lucramos, porque tem mais de 500 dólares aqui. Lucramos, com toda a certeza do mundo. Pegamos já a Overprint e essa Moto Gloves Finish Line não tá disponível. A não ser que a gente tente fazer um upgrade dela pra outra coisa, tá ligado? Tipo, um upgrade dela pra uma Caution. Só que vai ficar duas luvas Caution, que nem verde é. É meio amarelo, né? Só que a galera falou, não, Salão, pode considerar como verde. Aí eu considerei como verde. Só que a Caution é muito foda, né? Mano, vamos fazer um negócio aqui, coisa rápida. Ó! Será que essa faca... Essa Eagle vira uma luva verde? Meu Deus! Será que essa P250 vira uma Alp Neonor? Não vira, né? Essa Finish Line é muito... Mano, eu vou segurar ela então. Vou segurar ela então. Já pegamos a Handwraps Overprint. Agora pegamos a Moto Gloves Finish Line. Ela não tem agora, mas ela vai ter uma hora. Uma hora ela vai ter, uma hora ela vai ter. E a gente vai tá lá pra pegar. Mano, pegamos uma luva com 100 dólares, virou 200 e lá vai pedrada. Depois 18... Mano, 3 tentativas apenas, hein? 3 tentativas com 5% e já fizemos a luvinha. Então, ó, quem quiser depositar aí no CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Além de você ganhar os 40% de bônus, você pode participar desse sorteio incrível aqui que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro de 2023. CSGO.net, cupom SORTE. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma